Eu já fiz estrogonofe de carne suína, de carne bovina, de frango, de legumes e hoje a gente vai fazer estrogonofe de camarão. Vai ficar delicioso, segura aí. Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu vou te ensinar a fazer estrogonofe de camarão. E ao contrário dos outros estrogonofe que a gente usa praticamente os mesmos temperos, hoje eu vou dar alguns toques diferentes aqui e esse estrogonofe vai ficar, ó, uma delícia. Então, presta atenção em todas as etapas porque tem alguns temperos que normalmente a gente não utiliza no estrogonofe, mas com o camarão, por ser um fruto do mar, ele vai combinar muito bem. A primeira coisa que a gente vai fazer é dourar esses camarões. O molho a gente vai fazer à parte e depois a gente vai juntar tudo. Por quê? Ao contrário das outras carnes, se eu cozinhar bastante o camarão, ele vai ficar muito duro, ele vai ficar enrijecido e eu quero esse camarão macio. Por isso, eu vou dourar ele antes, retiro e daí eu faço o molho pra daí agregar os camarões de volta. Então, a primeira coisa, aquecer a nossa panela. E aqui é o seguinte, você pode, claro, colocar tudo de uma vez, ele vai soltar a água, mas não é isso que eu quero. E uma coisa importante é limpar o camarão, a parte de trás dele, tá? Eu limpei aqui com um palitinho, então eu coloco o palito e puxo ali aquela parte do intestino que fica aqui atrás e ele fica limpinho. E essa parte de baixo aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar pertinho ali pra você ver, essa parte de baixo ali não é sujeira, tá? Ali é um tendão que tem dele que ele acaba encolhendo, isso é uma das coisas, inclusive, que ele acaba se fechando assim, porque o camarão, ele é mais retinho e é aquele tendãozinho que faz com que ele encolhe ali. Frigideira quente, eu vou dourar ele aos pouquinhos, então eu vou colocar um fiozinho de azeite e dourando e retirando. Aquele azeite bonito e vai um pouco de camarão. Se você conseguir, tenta deixar esse camarão numa temperatura mais próxima da temperatura ambiente, isso faz com que ele não solte também tanta água, porque não esfria tanto a frigideira. E quando você coloca ele ali, sobe um pouquinho a temperatura, que automaticamente ele vai roubar temperatura. Então, com um pouquinho mais de temperatura ali, a gente ajuda a não esfriar tanto. E não esquece, tempero o tempo inteiro. Aqui, um pouquinho de sal e o meu sal temperado. Já dourando de um lado, vira eles. E é muito, muito rápido, deixa eu até ver o tempo ali, ó. Acho que não deu dois minutinhos aqui, ó. Ele tá praticamente pronto. Dourou de um lado, virou, já tá pronto do outro. Olha lá, ó, deixa eu te mostrar. Tá vendo, ó? Já tá dourado do outro também. Então, é coisa bem rápida. Aê! Lindão! O camarão que eu tô utilizando, aqui no sul, a gente chama de camarão imaruí. É uma região e é onde tem esse tipo de camarão. Mas você pode usar o sete barbas, você pode usar um camarão rosa. Você que vai escolher. Agora eu repito a mesma coisa, mais duas vezes, pra deixar todo ele dourado. E daí eu vou grelhando rapidinho aqui, dourando rapidinho. Já volto pra gente continuar a receita. E tá feito, olha lá, ó. Camarões. Nossa, dá pra comer do jeito que tá aqui. Olha aqui, ó. Olha que lindo que eles ficaram, tá vendo? Bem douradinhos, lindões. Deixa eles à parte. Na mesma frigideira, a gente vai começar agora a fazer o nosso molho. Primeira coisa que eu vou colocar é um pouquinho de alho pra dourar. Toma cuidado que a frigideira tá quente, então vai dourar rapidinho. E junto com esse alho, eu já vou colocar alho poró. Aqui tem uma diferença. Que eu gosto de colocar o alho poró, que ele combina muito bem com o camarão, com os frutos do mar. Aqui eu tenho mais ou menos meio alho poró, tá? Dois dentes de alho e meio alho poró. Vai refogando. Se precisar colocar mais um pouquinho de azeite, coloca. E deixa começar a dourar. Eu não quero que ele fique bem dourado. Só começar a dourar. Começando a dourar, já posso colocar cebola. Aqui eu tenho uma cebola inteira, mas eu só vou colocar metade, meia cebola. Bem picadinha, porque a gente não quer sentir essa cebola no meio ali da preparação, hein? Aê! Deixa essa cebola suar e começar a dourar também. Pronto. Suou. Começou a dourar. A gente continua. E agora eu vou colocar os ingredientes que vão começar a dar sabor. Pra mim não é estrogonofe, se não tiver um pouquinho de páprica. Meia colher de sopa de páprica. Vou colocar também uma colher de sopa, mais ou menos, de mostarda. Só que eu gosto de usar a mostarda de jom. Se não tiver, não tem problema. Pode usar a mostarda normal, aquela mostarda amarela, ou pode usar a mostarda escura também. Não tem problema. Pra dar cor, a gente vai colocar também um pouco de extrato de tomate. Eu não gosto de usar o ketchup, porque ele traz acidez e o extrato não. Então, ó. Extrato de tomate. Duas colheres de sopa. E vamos refogar um pouquinho. Extrato refogado. Aqui tem um lance. Deixa eu até baixar um pouco o fogo aqui, pra eu poder falar com você. Normalmente, quando eu faço o meu estrogonofe, eu coloco isso aqui. Molho inglês. Eu gosto de colocar porque eu acho que ele dá um gostinho especial. Principalmente quando a gente tá trabalhando com carne, com legumes. Mas com frutos do mar, dá pra colocar? Dá. Se você tiver em casa, tudo bem. Mas eu tenho outras duas sugestões. Se a gente tá trabalhando com frutos do mar, eu posso usar um molho que venha de frutos do mar. Então, na culinária tailandesa, a gente tem um molho chamado molho de peixe, chamado nampla. Eu vou colocar até aqui uma foto do nampla pra você ver o que que é ele. E eu posso utilizar ele. Então, eu vou colocar ou nampla ou um outro molho que eu tenho aqui, que é um molho utilizado muito na culinária oriental, que é o molho de ostra. Então, tanto um quanto o outro, tanto faz. Mais ou menos, 50 ml é o suficiente. Eu vou até colocar um pouquinho dos dois, ó. Colocar um pouquinho de nampla, só tem que tomar cuidado porque ele é bem salgado. E vou colocar um pouquinho do meu molho de ostra. Aí. Voltando a dizer, se você não encontrar nenhum dos dois, você pode utilizar o molho inglês sem problema nenhum. 50 ml também. Deixo agora ele cozinhar um pouquinho mais sob temperatura. Pra daí eu continuar esse molho. Estamos quase nos finalmentes. Agora vem o conhaque. 60, 70 ml de conhaque. 70 ml, vai. Aí. Se você estiver fazendo no fogo, toma cuidado que nessa hora ele vai flambar, hein. Agora ele vai pegar fogo. Aqui no meu caso não pega por causa do fogão que eu tô utilizando. Mas ele vai evaporar o álcool numa boa também. Agora eu vou deixar ele cozinhar e engrossar mais um pouco. E daí eu vou já quase finalizar. É um prato rápido, não é demorado de fazer não. Principalmente porque o camarão não pode cozinhar muito. Quando eu sinto, ó, que o cheiro de álcool não tá mais presente, tá pronto. No caso, se ele flambar aí no teu fogo, você vai sentir isso quando ele parar de pegar fogo, tá? Então, tranquilo. O meu tá ótimo. Agora tá na hora da gente finalizar. E aí entra o polêmico. Creme de leite. Pode usar o de caixinha, pode usar o de lata. Tem que usar o fresco. Se você tiver o creme de leite fresco ou a nata, que é o meu caso aqui, pode ser. A diferença é que eles têm um percentual de gordura bem mais alto. O creme de leite 35, a nata 45, até 45% de gordura. E aquele de latinha tem 18, 20%. Só que aquele creme de leite, ele pode desandar. E ele tem engrossador, tem um monte de coisa. Então, eu prefiro usar a nata pelo sabor, pela untuosidade. O sabor que fica na boca é muito mais gostoso. Mas claro, se você não tiver, não tem problema. Pode utilizar o creme de leite de caixinha ou de latinha. Só que você vai colocar ele no final e praticamente desligar ele ali. Eu tô colocando aqui, ó, em torno de 400 gramas de creme de leite. Aí. E ele vai dar agora aquela desandada no molho. E daí eu vou deixar ele cozinhando aqui mais uns 3 ou 4 minutinhos pra ele poder engrossar um pouquinho mais antes de eu colocar os camarones. E olha lá, o molho já tá ficando com cor de molho de estrogonofe, hein? E a vantagem de usar o creme de leite fresco ou a nata é isso aqui. Agora eu posso ferver ele aqui por uns 5 minutinhos que eu sei que ele não vai separar, ele não vai talhar. Então, deixa ele cozinhando um pouquinho. Se você for utilizar o creme de leite de caixinha ou de latinha, você coloca mais pro final, tá? E daí, a partir dali, você não deixa ele ferver muito tempo. Uns 2 minutinhos no máximo. Aqui eu posso ferver uns 5 minutos sem problema nenhum. E daqui a pouco já vem o resto dos temperos. E tem um tempero especial que eu gosto de colocar no meu estrogonofe que eu também acho que combina muito com o camarão. E eu já vou te mostrar isso aqui no final do vídeo. Agora que ele volta a ferver, deixa eu dar uma experimentada. Hum! Tá quase perfeito. Só precisa cozinhar um pouquinho mais, coisa dos 5 minutinhos aqui. E daí a gente já volta com os camarões. Pronto, 5 minutinhos fervendo, ele já deu uma engrossada. Se você quiser engrossar mais, não tem problema. Mas pra mim, tá no ponto. Agora, volto com os camarões pra lá. Essa aguinha que ele tem dele ali já vai dar mais sabor ainda, tá vendo? Olha lá, nossa. Só que tá faltando cor aqui, né? E agora que entra um grande lance. Eu vou colocar a cebolinha porque eu gosto, acho que fica legal. Mas, frutos do mar combinam muito bem com isso aqui. Manjericão, manjericão fresquinho. E eu vou colocar aqui, ó, umas folhinhas, tipo uma colher de sopa, vai. Um raminho de manjericão. Não é muita coisa, não. Mas vai fazer toda a diferença. Nossa, já vem o aroma do manjericão aqui. Nossa, aqui. Água na boca, que dá. Isso aqui. Agora só deixa ele cozinhando aqui uns 3 ou 4 minutos. Pro camarão voltar a aquecer. E tá pronto pra gente servir. Olha ali, ó. Olha que lindo que tá. Com esses camarãozones lá, ó. Hum. Se você quiser fazer com camarão menor, dá também, tá? Faz aquilo que teu bolso cabe. Não precisa se preocupar em comprar o maior camarão que tiver. Mas faz aquilo que cabe no bolso, não tem problema. Deixa só ele voltar até a temperatura. Daí, peraí. Primeiro, vamos experimentar. Ver como é que tá de sal. Hum. Um toquezinho de sal. E deixar ele pegar um pouquinho de temperatura e um pouquinho mais de cozimento. E daí a gente já pode servir. Eu já volto com ele servindo no prato pra ficar bem legal pra você ver por aí. Tá pronto, estrogonofe? Olha aí, ó. Com batata palha, tudo direitinho, do jeito que manda o figurino. Ou pelo menos que a gente come aqui no Brasil, né? Que o estrogonofe russo não é assim. Também não tem de camarão, né? Então, são particularidades nossas. Vamos lá. Camarão. Hum. Macio. Nossa. Deixa eu comer do jeito que você tem que comer, né? Mistura com um pouquinho de arroz. Hum. Nossa. Hum. Batatinha palha junto. Hum. Isso aqui é muito bom. Meu Deus. Hum. Hum. Faz em casa. Agora, época de verão, combina super bem. Se você tá de férias, na praia, faz esse prato que eu tenho certeza que você vai amar. E segue as dicas dos temperos, principalmente do manjericão, o molho de ostro ou o molho de peixe. Se não tiver, faz com molho inglês. Eu te dei várias alternativas aqui. Não tem por que você não fazer esse estrogonofe na tua casa. É bem diferente do que normalmente a gente tá acostumado de um estrogonofe de camarão. Então, segue todas as dicas que eu tenho certeza que você vai adorar. E se você gostou do vídeo, compartilha com alguém, com aquela tia, amigo, pra alguém também fazer esse prato aí e aproveitar essas delícias. E também, já se inscreve no canal aqui. Se você não for inscrito, deixa teu like. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder quando sai vídeo novo. Tem vídeo aparecendo aqui em volta de você, pra que você continue aprendendo sobre gastronomia. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e vai cozinhar!